Vamos para o Ricardo. Boa tarde. Bom, é sempre uma alegria iniciar e encerrar, depois de ter sido precedido por colegas tão brilhantes. Eu vou me dar o direito aqui agora, nesses meus 20 minutos, de falar de gente, de valores e de empresas. Ontem eu estava em um aeroporto e aí eu vi uma placa de publicidade interessante, dizendo assim, você chegou até aqui, todos os passos que você deu na sua vida te trouxeram até aqui e acho que eu estou aqui hoje porque um conjunto de passos dados ao longo de 15 anos de uma carreira me trouxeram até aqui. Por isso que hoje eu vou me dar o direito de falar de líderes, de gestores. Entre esses passos, vale dizer que eu estou entre os primeiros consultores de sustentabilidade empresarial do Brasil, isso para o bem e para o mal. Às vezes mais para o mal do que para o bem. também estou entre os primeiros caras que se propuseram a ensinar sustentabilidade em escolas de negócios, que são o que o Harold Leavitt chama de escolas que formam pessoas com mentes desequilibradas e corações de pedra. Então, de uma certa maneira, eu sempre trabalhei com a ideia de que a vida profissional tem que ser movida por causas. O que me trouxe até aqui foi uma sucessão de compromissos com causas. Hoje aqui, eu estou representando mais do que a mim mesmo e a minha história a um movimento que eu ajudei a criar, chamado Plataforma Liderança Sustentável, que já conta com 20 presidentes de empresas. E o que eu tenho feito nesses últimos tempos é andar o Brasil contando as histórias desses presidentes. É isso que eu vou dividir com vocês aqui agora. Primeiro de tudo, como é que surgiu isso? Essa ideia de trabalhar com liderança para a sustentabilidade. Eu acho que eu tive a melhor escola possível para motivar alguém a discutir sustentabilidade. Em 10 anos, nos meus primeiros 10 anos de consultoria a empresas, eu convivi com toda sorte de líder ruim. Então, quando você convive com um líder ruim no dia a dia, você aprende a valorizar o bom líder. E aí eu fiquei muito curioso, porque chamei a minha equipe e disse o seguinte, por que será que sustentabilidade avança mais em algumas empresas e menos em outras? E parecia não ter nada a ver com essas variáveis que a gente acha que tem muito a ver. Porte, dinheiro, estrutura e por aí vai. E aí botei uma equipe de cinco jornalistas, a minha equipe, para entrevistar 50 executivos de sustentabilidade, os mais importantes do Brasil, e ao final desse estudo, de quatro meses, chegamos à conclusão de que nas empresas em que avança mais o tema, e quando eu digo avança, é entra na gestão do negócio, entra na cultura da empresa, havia ali cinco fatores comuns. O primeiro e mais importante, a existência de um líder sentado na cadeira de presidente, que acredita apaixonadamente no tema. Note que nenhuma das palavras que estão aqui são palavras aleatórias. O apaixonadamente é alguém que acredita para valer no tema, e que torna o tema um ponto importante da sua agenda. E aí, uma visão de oportunidade, inserção dos valores na estratégia do negócio, educação das partes interessadas e uma comunicação eficiente. Nós, consultores, temos uma mania de hierarquizar, e olhando para essas cinco variáveis, não foi difícil perceber que a variável número um é a mais importante, e aí resolvi, diante disso, me meter na aventura de escrever um livro chamado Conversas com Líderes Sustentáveis, em que eu queria entender como pensam, agem e tomam decisões líderes consagrados neste tema. Foi uma aventura. Partimos de uma lista de 30 nomes, a editora falou que 30 era muito, reduzimos para 20, dois dos presentes convidados disseram, não, não quero estar no seu livro, 18 foram entrevistados, e 10 viraram capítulos. Então, vocês já tirem as suas conclusões, oito não viraram capítulos, porque ainda não eram, no nosso entendimento, líderes com histórias marcantes em sustentabilidade. Pois bem, depois de escrever esse livro, dois anos de trabalho, mais de 500 horas de entrevistas e convivência com os principais líderes, chegamos à conclusão de que estes líderes se distinguem dos líderes convencionais por cinco aspectos. O primeiro, são líderes que acreditam de verdade nos valores que estruturam o conceito de sustentabilidade, e aqui eu destaquei alguns, ética, transparência, diversidade, respeito ao outro, e cuidado com o meio ambiente. Pois, mas que coisa, né? Acreditam de verdade? Por que o de verdade está aí? Seria razoável supor que existem os que acreditam de mentira? O pior é que tem. O pior é que tem os que acreditam de mentira. Por quê? Porque é um tema legal, é um tema bacana, as empresas encaixam esse tema em qualquer lógica que é conveniente para elas, como, por exemplo, uma lógica de reputação, de imagem, em algumas até de marketing, de produtos. Mas aqui eu estou tratando de líderes que acreditam de verdade e praticam esses conceitos no dia a dia. Este líder que está aqui é Paulo Nigro, presidente da Tetra Pak para o Brasil e para a América Latina. Em 2009, ele tomou uma decisão que a maioria dos líderes de negócio que eu conheço não tomaria, que foi, diante da crise econômica global, o mundo derretendo, as cooperativas formadas de catadores de papel pela Tetra Pak estavam ameaçadas de ruir, porque as pessoas não conseguiam vender o papel reciclado. Não tinha outra alternativa. Um executivo propôs ao Paulo o seguinte, a única alternativa que eu vejo é a gente estocar o papel, como fazem os portadores de commodities, quando cai o preço do produto lá fora. Mas a maioria dos líderes que eu conheço diria, como assim estocar papel reciclado? Não é o nosso negócio, isso tem um custo, isso vai pesar, e a crise ainda não se sabia o tamanho dela em 2009. Pois esse líder estocou com custos da empresa não previstos em orçamento. E quando eu disse a ele por que, ele disse, olha, eu não teria coragem de olhar no olho de cada um daqueles caras, que eu ajudei a tirar da rua, que eu capacitei, que eu organizei, sabendo que com a crise do negócio eles voltariam para a rua. É uma decisão baseada em valores, claramente. Líderes de sustentabilidade têm coragem para enfrentar resistências, para propor medidas que são complexas, e costumam ser o exemplo da mudança que eles pregam. Este sujeito aqui daqui, Fábio Barbosa, presidente do Banco Real, em 1999, tomou a decisão que nenhum banco no mundo ainda tinha tomado, que era não emprestar mais dinheiro para empresas que devastam a Amazônia. Note bem, 1999, as regras do Banco Mundial, que vieram na forma dos princípios do Equador, viriam só três anos depois. Claro que essa não foi uma decisão fácil, claro que num primeiro momento ele perdeu clientes, mas ele disse claramente para os acionistas holandeses, perderemos uma meia dúzia de clientes muito ruins, que talvez nem tenham condições de quitar o empréstimo, porque vão falir antes, punidos pela sociedade, e vamos ganhar uma legião de clientes muito bons, que virá ao banco, por acreditar naquilo que a gente acredita. Ele pegou um banco médio no Brasil, de pequeno para médio, oito anos depois, vendeu um banco de médio para grande, para o Banco Santander, que aceitou pagar o valor 25% superior ao valor do banco no mercado, por acreditar que aquele era o valor do ativo intangível de marca do banco, todo ele construído em cima de princípios de sustentabilidade. Pablo Barbosa hoje é um líder consagrado internacionalmente, recentemente ele recebeu um título da ONU de cidadão do mundo, e foi o único empresário brasileiro, aliás, um dos únicos líderes empresariais do mundo, a receber tal título. Terceira característica, eles têm a capacidade de criar sinergia, de envolver pessoas, e de juntar diferenças em torno da ideia da sustentabilidade. Eles são porta-vozes animados e entusiasmados do tema, eles convencem as suas equipes, eles envolvem, eles implantam sistemas, métodos, ferramentas, que fazem com que a empresa passe a incorporar sustentabilidade nas decisões cotidianas do dia a dia. Este aqui é Hector Nunes, ele não é brasileiro, é um líder cubano, mas já muito tropicalizado, muito abrasileirado, e que durante cinco anos foi presidente do Walmart no Brasil. Na verdade, foram várias as medidas tomadas pelo Hector lá, mas uma muito interessante foi, a partir de um momento em que ele foi comprar uma caixa de band-aid, ele pegou a caixa de band-aid na gôndola de supermercado, sacudiu a caixa e viu que havia ali menos band-aid do que caberia numa caixa daquele tamanho. Inconformado com aquilo, ligou para a presidenta da Johnson & Johnson e disse, você tem ideia do quanto a tua empresa está gastando de energia, de papel, de energia para distribuir, para produzir, para estocar, pois coloque o engenheiro teu, eu coloco o meu, nós vamos definir esses custos. Isso sempre foi mantido em sigilo, não sei os números, mas certamente eles eram números bastante eloquentes, de tal modo que a empresa Johnson & Johnson mudou a embalagem do band-aid, que ela não mudava há 30 anos. E a partir disso ele criou um processo de inovação na empresa, que reuniu várias marcas de vários fabricantes, com uma perspectiva de produzir, ou de ter produtos sustentáveis, ou mais sustentáveis, de ponta a ponta. Esses líderes enxergam a sustentabilidade pela ótica da oportunidade, eles identificam os grandes temas e colocam esses grandes temas no centro dos seus negócios. Este líder que está aqui é Luiz Ernesto Gemignani, hoje presidente do Conselho da Promom, uma empresa brasileira tida aí como uma das melhores empresas para se trabalhar, e uma empresa que tem uma diferença em relação às demais, em que 97% dos funcionários são sócios e eles elegem o presidente por voto direto. Bom, eu perguntei ao Gemignani o que é sustentabilidade para a Promom, e aí, em um dado momento, ele falou aqui nós temos três níveis de soluções de engenharia para sustentabilidade. A solução de nível um é a solução melhor do ponto de vista de impactos socioambientais, mas um pouco mais cara. A solução número dois é o nosso olhar aperfeiçoando a solução número três, que é a mais barata e a que gera mais impactos socioambientais. Disse ele, bom, vocês devem estar sendo procurados apenas para a solução de número três, que é o que a gente imagina quando a gente está de fora. Ele falou, de fato, ainda algumas empresas e governos nos procuram atrás da solução número três, mas nós não fazemos mais a solução de número três. Pensei, bom, vocês devem estar rasgando dinheiro, então, num mercado em que vocês não são os demandatários, vocês são demandados. Não, na verdade, nós entendemos que não queremos ter a marca Promom em nenhuma obra que venha envergonhar nossos filhos e netos no futuro. E aí eu disse a ele, bom, deixa eu dar uma lasquinha nisso, né? Então, vocês não devem estar participando de nenhuma obra da Copa do Mundo na medida em que sabe-se que as obras de Copa do Mundo são superfaturadas, etc., etc. Ele disse, não, de fato, não estamos, porque aqui é ideológico na empresa. Não se paga propina para ninguém. Nem que isso custe perder negócios. E aí eu insisti, dizendo, poxa, mas me parece que sustentabilidade para vocês é ideológico. Ele falou, essa é uma boa definição. Para nós, sustentabilidade é ideológico. Quinto e último atributo. São líderes que compreendem e praticam uma noção bastante conhecida de sustentabilidade, que é a noção de interdependência entre o sistema econômico, o sistema social e o ambiental. Vocês já ouviram a definição clássica de sustentabilidade, que é esta definição aqui do nosso amigo John Elkington, que ele insiste em dizer que não é dele, que sustentabilidade seria o equilíbrio dos resultados econômico-financeiros com resultados ambientais e sociais. Interdependência é isso. Significa, trocando em miúdos, que esses líderes não aceitam negócios cujo lucro venha em detrimento de pessoas ou do meio ambiente. E aqui eu tenho um representante importante dessa linha ideológica, que é o Guilherme Leal, presidente do Conselho da Natura e um dos fundadores da Natura. A Natura, para aqueles que não são do Brasil, eu sei que tem pessoas aqui de outros países, a Natura é uma empresa considerada modelar, exemplar em sustentabilidade. é estudo de caso nas principais escolas de negócio do mundo, não só do Brasil. E ela foi criada por esse sujeito junto com outros dois sócios. Esse sujeito, há dois anos atrás, resolveu investir em uma carreira política e foi candidato a vice-presidente na chapa da Marina Silva, que conseguiu 20 milhões de votos no Brasil. Segundo ele, me disse, não voltará a fazer uma experiência dessa. Já deu a sua cota de contribuição. Mas veja bem, olha que interessante o que diz o Guilherme Leal e esta frase que eu queria deixar como meu último recado, minha última mensagem para vocês. Ele diz o seguinte, o líder desses tempos deve ter a sensibilidade de perceber o essencial. E o essencial hoje significa liderar com valores e pela sustentabilidade. Quando eu comecei a trabalhar com o tema, eu gastava horas do meu tempo tentando explicar por que sustentabilidade era uma discussão importante para empresas. e evidentemente a maior parte das empresas olhava para mim e via apenas um sujeito chato, biodesagradável, um abraçador de árvores, um sujeito romântico, uma poliana. Dez anos depois, a gente já não gasta nenhuma energia tentando explicar por que. A maior parte das empresas sérias do Brasil está no movimento de resolver os seus comos. como eu vou tornar minha empresa mais sustentável. Aí vocês podem dizer, ok, mas aqui na minha empresa ainda o quadro é muito parecido com esse que você apontou de dez anos atrás. É possível e é bem provável que em muitas empresas ainda haja resistência. Minha recomendação para vocês é pulem fora dessas empresas. Escolham empresas melhores. Porque essas não vão virar os próximos vinte, trinta anos. Sustentabilidade não é mais um tema suplementar. Sustentabilidade é um tema que está na agenda das empresas mais importantes do mundo. tem sempre gente que diz assim, de fato você é um poliana, né? Discutir esse negócio, gente, valores, pessoas, contar essas histórias. Quando a gente começou com o movimento da plataforma Liderança Sustentável, não foram os poucos que disseram para mim, ninguém vai te ouvir. Essas histórias não interessam muita gente, não. A gente já falou para 25 mil jovens líderes no Brasil presencialmente. As videopalestras da plataforma já foram vistas por 100 mil pessoas. A experiência está indo para Portugal e está indo para a Espanha. E em Portugal a gente vai fazer para líderes de língua portuguesa. Então tem um bocado de gente querendo ouvir essas histórias, não é não? A gente está no Rio de Janeiro, terra de Nelson Rodrigues, que eu considero o maior cronista da vida pública brasileira. E o Nelson tinha uma expressão ótima que eu vou usar aqui agora, talvez até soe um pouco agressiva, para o Nelson não soava, que é a existência no Brasil de sujeitos que a quem ele chamava de idiotas da objetividade. E ele tinha um outro, um sinônimo que eram os cretinos fundamentais. No Brasil vocês vão encontrar em todas as organizações idiotas da objetividade que dirão isto não é possível, isto não é viável, sustentabilidade não combina com negócios, ou eu trabalho sustentabilidade, ou eu ganho dinheiro. O meu recado para vocês, com base nessas histórias que a gente está contando aqui, com base nas histórias que eu tenho ouvido por todo esse país, é não acreditem nisso. É possível mudar, sim, porque basta a gente compreender uma coisa fundamental, empresas são feitas de indivíduos. Estes líderes que eu relatei no livro, e cujas histórias eu conto em todos os lugares do Brasil e fora do Brasil, são gente como a gente. Quando eu faço isso, não é um culto à personalidade, ao ego ou à vaidade, mas é contar histórias que podem inspirar jovens líderes a liderar com valores e pela sustentabilidade. Notem bem, os idiotas da objetividade poderão dizer isso é balela, não é. É possível mudar as organizações, e a gente pode começar mudando as organizações a partir da mudança dos valores das pessoas que estão nas organizações. Sem que a gente tenha que esperar grandes arranjos entre países ou entre economias, a gente já viu o que aconteceu nas últimas COPES e a gente já viu o que aconteceu na Rio+, 20. Ao invés de a gente esperar grandes soluções globais, que a gente comece a fazer a mudança dentro das nossas próprias organizações. Essas histórias têm sido contadas hoje em escolas de negócio como Fundação Dom Cabral, INSPER, FIA, POLI, e em escolas de negócio fora do Brasil também, sempre com a mesma sensação. Quando um jovem líder ouve uma história como essa, ele pensa, se este sujeito fez isso, eu posso fazer também. Muito obrigado. Adicionalmente, achei que agraciado porque eu trouxe no início algumas inquietações, apresentei três, e as apresentações de vocês, de certa forma, elas vieram bastante ao encontro dessas inquietações, apresentando caminhos, apresentando respostas, etc. E isso, obviamente, me estimula a apresentar as outras 85 inquietações que eu tenho, mas o adiantado da hora, infelizmente, não permite. Eu gostaria até de fazer algumas, trouxe aqui algumas questões para fazer para vocês, mas o administrador tem sempre a questão de administrar também o tempo, então nós não podemos, nós temos que ser vigilantes com relação a isso e não vai ser possível. Mas eu quero apenas registrar que nessas últimas décadas, com o final da Guerra Fria, só para encerrar, nós fomos bombardeados com uma série de informações que diziam que, bom, agora a história acabou, o último homem está aí, a ideia do Fukuyama, vamos ter que viver nesse mundo que está consolidado. E o desenrolar desses anos trouxe para a gente exatamente o quê? Um desgaste muito nessas relações, nessas relações entre países, nas relações sociais, nas relações econômicas, nas relações humanas, a exacerbação desse individualismo, da sociedade individualizada, extremamente individualizada. E parece que, com a ideia da sustentabilidade, ela é sendo uma ideia, já tentando se tornar protagonista na sociedade, é possível que ela venha efetivamente a mostrar que a história ainda não acabou, ainda tem muita coisa pela frente. O Fukuyama, não sei se ele já reviu a posição dele, mas o que nós estamos vendo é que essa... E vocês apresentaram isso e eu tive a oportunidade de participar aqui desde segunda-feira, desde a abertura do evento, da apresentação do Domenico de Maze, estive no MAM, na apresentação dos trabalhos, que foram um trabalho interessantíssimos, que demonstra que há uma inquietação com relação a esse estado de coisa e que as pessoas estão buscando caminhos. Então, eu fico feliz, porque esse painel ele evidencia isso, que há luz no fim do túnel, não é um treino na contramão. Os outros eventos aqui também, os outros painéis e o MAM também demonstram isso. Então, talvez a solução não esteja muito nessa ideia do individualismo. Talvez esteja muito mais em se criar uma vontade coletiva. E essa vontade coletiva não é feita da soma das vontades individuais. ela é uma outra história, ela é um outro caminho que ainda tem que se percorrer. Então, eu fico muito feliz de ter participado dessa mesa com vocês, realmente saio gratificado. Agradeço novamente ao Conselho Regional do Rio, do Rio Grande do Sul e ao Conselho Federal por essa oportunidade. E, bom, muito obrigado. Convidamos, então, o presidente do painel, Daniel Redel, para realizar a entrega aos painelistas do certificado de participação e a recordação do evento. e o senhor Obrigado. Obrigado.